Tesouro Selic ainda é um bom investimento? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, Daniel Freire do canal Sem Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje quero te mostrar se o Tesouro Selic ainda é um bom investimento. Quero fazer um comparativo com alguns outros investimentos que a gente tem no mercado para que dessa forma eu possa te mostrar se ele realmente vale a pena. Mas antes, se inscreva aqui no canal se não é inscrito ainda e deixe o seu like que é extremamente importante. Pois bem pessoal, vou mostrar para vocês uma simulação que eu fiz aqui investindo R$10.000 no Tesouro Selic e também em outros investimentos. Primeiro aqui vamos dando uma olhada, R$10.000 no Tesouro Selic, a taxa Selic é a taxa Selic over, então está 1,9%. Um período eu coloquei aqui de 365 dias, ou seja, 12 meses. Valor bruto de R$10.192,66. O imposto de renda de 17,5%, ou seja, R$33,72. Aqui a gente tem a taxa da B3, porque esse valor bruto passou dos R$10.000,00 que é isento no Tesouro Selic. Então a taxa de 0,25 vai ser cobrada somente em cima do que passar de R$10.000,00, ou seja, de R$192,00. Então a gente vai pagar R$0,48 e um valor líquido de R$10.158,47, que equivale a uma rentabilidade líquida de 1,58%. Agora eu quero mostrar para vocês um CDB, eu peguei aqui um CDB do Banco Sofisa pagando 112%, ele vai ter uma taxa contratada de 2,3%, o período é a mesma coisa, o valor bruto de R$10.215,00, o imposto de renda de 17,5%, no investimento, no CDB, em qualquer CDB, a gente não tem essa taxa da B3, então o valor líquido é de R$10.178,00, que equivale a uma taxa de 1,78% ao ano. Tá bom, pessoal? E o último deles é uma LCA, eu coloquei aqui a LCA Max, e vale ressaltar que o dinheiro que a gente investir nessa LCA não tem liquidez diária, ela vai ter liquidez diária somente depois de 90 dias investido, bom ressaltar isso aí, tá? Então o investimento de R$10.000,00 está pagando 107% do CDI, que equivale a 2,03%, se a gente analisar aqui, é uma taxa inferior à do investimento do CDB, mas lá no final você vai entender o porquê que essa taxa é melhor. O que é que acontece? Na LCA e na LCI não tem imposto de renda, então o valor líquido é de R$10.206,00, é maior do que todos os outros dois investimentos, uma taxa líquida, a rentabilidade líquida de 2,06%. Então a LCI, nesse caso aqui, ela é melhor. Mas eu quero mostrar para vocês em relação ao Tesouro Selic, se a gente for analisar somente em questão de rentabilidade para montagem de reserva de emergência, por exemplo, esse investimento aqui, LCA, eu não acho que seria interessante montagem de reserva de emergência nesse tipo de investimento, por quê? Ele vai ficar 90 dias retido, o seu dinheiro vai ficar 90 dias retido, se por um acaso você precisar desse dinheiro, não tem como tirar. Então a reserva de emergência a gente tem que montar ela, um investimento que tenha liquidez diária, ou seja, facilidade para que a gente possa tirar desse dinheiro. Então o ideal seria em um CDB de liquidez diária ou até mesmo Tesouro Selic. Porém, no CDB de liquidez diária a gente vê que a rentabilidade está maior, então é um ponto positivo para o CDB e um ponto negativo para o Tesouro Selic. Mas eu quero mostrar para vocês um ponto negativo que, no meu ponto de vista, pesa muito, mas muito contra o Tesouro Selic. Pois bem, pessoal, eu estou aqui no site do Tesouro Direto, como vocês podem ver, eu estou com a tela aberta nos preços do Tesouro Selic no período de um ano. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, a gente pode olhar aqui, do dia 9 de 12 de 2019, o valor de uma unidade do Tesouro era de R$10.433. Como a gente pode ver, durante esse período, que a taxa Selic estava num patamar, vamos colocar assim, razoavelmente favorável para nós investidores, ele estava se mantendo e também numa crescente. Mas o que aconteceu quando a taxa Selic bateu abaixo dos 2%, ou seja, a taxa Selic houve 1,9%? O Tesouro Selic começou a sofrer um pouco de marcação a mercado, ou seja, como vocês podem ver aqui na tela, os títulos começaram a se desvalorizar. Então quem comprou um título aqui, um valor unitário de R$10.682 no dia 10 do 9, se no dia 7 do 10 você precisasse desse dinheiro, você tiraria R$10.540, ou seja, a gente tem uma diferença aí de mais de R$140, para que você pudesse tirar o seu dinheiro. E olha que eu estou mostrando para vocês o valor de investir, para que você possa investir, para que você fizesse o resgate, ainda existiria uma diferença disso aqui. Então, muitas pessoas não sabiam disso, eu sempre comentei isso no canal, o Tesouro Selic sofre sim marcação a mercado, por mais que seja menor. Se você quer entender o que é marcação a mercado, tem um vídeo aqui no card, e também vou deixar aqui no card um vídeo explicando direitinho o que aconteceu com o Tesouro Selic. Então pessoal, um título que sofra essa movimentação aqui, eu não colocaria para montagem de reserva de emergência. Da mesma forma que o meu dinheiro estava uma parte no Tesouro Selic, quando começou com essa movimentação, eu já retirei ele todinho. Eu não tenho mais investimento no Tesouro Selic para montagem de reserva de emergência. Então, é bom analisar para ver se você está disposto a correr esse risco. Ah, Daniel, mas eu posso ter ganho na marcação a mercado também. Pode. Se você comprou a R$10.540 e vendeu aqui alguns dias depois a R$10.623, você sim ganhou um pouco em relação à marcação a mercado. Mas isso é uma coisa mais avançada, é um ponto mais avançado. Para quem está começando agora e para montagem de reserva de emergência, isso aqui é um perigo, e se for pego de surpresa, pode perder dinheiro. Pois bem, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer te responder. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, que é extremamente importante a sua inscrição e o seu apoio. Espero te ver em um próximo vídeo. Um forte abraço e até breve. E aí